Agora eu convido você a conhecer a cor do Cavazak Bauru, concessionária autorizada com diversas opções em motos aqui pra você. Há mais de 7 anos em Bauru, uma boutique, assistência técnica completa e uma maneira inteligente de comprar essa testimony. É isso mesmo, através do consórcio. Muito bom, como funciona e quais são as vantagens? Olha, as vantagens, não tem pesquisa no nome, sem burocracia nenhuma, pessoas a partir de 16 anos podem fazer. Se você quiser adiantar parcelas, você também pode adiantar. E nós vamos montar o plano da maneira que você quiser, a partir de 245 reais. Não, peraí, de novo, uma moto como essa, por exemplo, 300, né? Isso mesmo. 245 reais. Pode acreditar, é isso mesmo. Aliás, já uma pessoa foi contemplada e vai levar essa moto pra casa e vai pagar uma parcela de 245 reais. Isso. Aproveita, vem até aqui e se surpreenda. Qual que é o endereço? Paraújo Leite 96. Telefone? 2108-100. Cobo Cavazak, Bauru.